Cinco pessoas roubam o avião e morrem após a aeronave cair na Argentina. Cidade de São Paulo, ao Folha Prez. Cinco pessoas morreram da queda do avião na província de Chaco, na Argentina. Segundo os turinidades locais, o grupo invadiu um hangar. Na manhã desta quarta-feira de 18, roubou a aeronave. Um Cessna 206 derrubando o monomotor. Pouco depois de decolar, em meio aos destroços, foram encontradas uma arma e notas de guaranis paraguaios. A origem do dinheiro e um gorro do time Serro Boteno levaram a polícia argentina a conectar os invasores ao Paraguai. Até o momento, os corpos não foram identificados. O avião caiu a 7 quilômetros de Vila Ângela, que faz fronteira com o país vizinho. Se o Cessna caísse na cidade, seria uma tragédia, afirmou o delegado Sérgio Rios, responsável pela investigação do caso. A rádio local LT7. Hoje, temos conversas com a Junta de Investigação de Acidente de Avião de Aviação Civil, JIAAC, e trabalhamos para preservar o local de que há queda para a periça retirando apenas os corpos. Ainda, segundo as autoridades, a identificação dos corpos será difícil, já que o avião foi totalmente consumido pelo fogo após a queda. Apesar da ausência de nobres, ele garantiu que os tripulantes responsáveis pelo roubo não são de lá. A polícia e os bombeiros da província argentina foram notificados do acidente por dois trabalhadores rurais que acompanharam o avião perdendo a altura. Nos destroços, as equipes de resgate encontraram também um telefone satelital que permite aos tripulantes continuar conectados com as pessoas em terra durante o voo. O aparelho seria um sinal de certa organização logística do grupo que roubou a aeronave, que ainda teve que volar uma série de alarmes muito sofisticado para invadir o hangar e que ela estava aguardada. Apesar do plano sofisticado, uma das teorias levadas em consideração pela polícia de acordo com a AFP é de que os ladrões teriam esquecido de ativar o sistema de combustível do Cessna, que é complexo para viajantes sem experiência com um modelo sofrendo uma pane seca logo após sair do chão. O Cessna 206 conta com 5 assentos e pertencia a um empresário do agronegócio que adquiriu o monobotor recentemente. O valor de mercado do modelo é estimado em cerca de 1,5 milhões de dólares de aproximadamente 7,7 milhões de reais na cotação atual. Uma ocorrência semelhante foi registrada a mês de um mês, em 25 de dezembro, da mesma província, quando um grupo de cinco pessoas roubou um avião do aeroclube da residência capital de Chaco, levando-o até a Bolívia. O Cessna 206 conta com 5 assentos, levando-o até a Bolívia.